Olá pessoal, olá, olá, bom dia, boa tarde, Raquel Educação Carina, tô aqui com minhas meninas, essa é a nossa caminhada, passando pra ver como é que vocês estão, esse primeiro dia pós-feriado, uma quarta com cara de segunda, né? Mas enfim, passei aqui pra dar uma notícia legal pra vocês. Agora em breve, provavelmente em semana a gente vai fazer um primeiro episódio de uma série de vídeos muito legal, que vai ser um bate-papo com profissionais diferentes na esfera de comportamento canino, adestramento, trabalho com cães, escola pra cães, treinamento pra cães, enfim. E vai ser um bate-papo super descontraído pra vocês conhecerem um pouco mais da gente, né? A gente vai contar algumas histórias legais, como todo mundo começou, os erros que todo mundo já cometeu, histórias curiosas, histórias engraçadas, enfim. Eu vou anunciar pra vocês aqui, no Instagram em breve, e no Facebook e no YouTube também, como é que vai ser, provavelmente o primeiro episódio vai ser final de semana. Vai ser bem legal pra vocês participarem, conhecerem um pouquinho mais da vida de um profissional que trabalha com cães, da nossa vida de cão, vai ser muito legal. Mas eu vou anunciar pra vocês os detalhes direitinho daqui a pouquinho, provavelmente hoje ainda, tá bom, pessoal? Mas é isso, espero que vocês estejam tendo uma semana maravilhosa, pra quem tá em São Paulo, um início de semana no meio da semana bacana, sempre aproveitando pra fazer o melhor pelos nossos cães, ó. Estamos a caminhar. É preciso, minha gente, vambora! É preciso, minha gente, vambora!